Muito bem pessoal, nós estamos aqui agora com o fundador da equipe Leão Dourado, organizador do evento da Copa Leão Dourado, mestre Hilton Leão. É um prazer muito grande receber o senhor aqui no nosso programa do Território Tupiniquim. Qual que é a análise que o senhor está fazendo dessa 15ª Copa Leão Dourado, mestre? Olha, realmente surpreso pelo número de atletas, pelo número de espectadores, pela força que está tendo esse apoio e a credibilidade que a gente conquistou. Agora, mil atletas inscritos? O senhor estava esperando tudo isso de atletas para a competição? Não, na realidade não, porque o ano passado deu um número excelente, fundamental, com 815 atletas. Eu esperava, talvez, isso ou menos. Esse ano superou, batemos o recorde de todos os eventos, já 21 edições do brasileiro pela Liga, esse superou tudo até o evento da Liga Brasileira. Então, o nível nacional, para vocês terem uma ideia. Agora, mestre, por que a cidade de Betim? Qual foi essa escolha? A gente sabe que outras edições do evento foram em outras cidades. Por que a escolha da cidade de Betim? Na realidade, em 2005, foi aberto aqui para nós o espaço em parceria do Brasileiro da Liga. Tivemos 900 competidores. E conseguimos, ano passado, a Copa Leão Dourado aqui, através do Serginho, aqui na prefeitura. E houve essa abertura para a gente. O mês passado, tivemos aqui a Copa Kimura Esporte. Visto o nosso trabalho, a seriedade, a dignidade que temos aqui de ter um nível nacional e internacional, foi nos aberto também a Copa Leão Dourado, agora a 15ª. E para a felicidade nossa, principalmente minha, foi aceito aqui pela prefeitura, foi dito ontem ao público aqui, seremos agora, do calendário da Prefeitura de Betim, todas as Copas Leão Dourado. Maravilha, isso é muito bom. E desde quando existe a equipe Leão Dourado? Fala um pouquinho, pessoal, ali, conta um pouco da história, porque a gente estava conversando aqui nos bastidores e realmente, desde 1964, é isso? Exatamente. Em 1964, eu fui eleito e elevado a auxiliar de instrutor, já com a responsabilidade de lecionar para o meu professor, meu sensei. Então, desde 1964, que eu já leciono. Quando foi em 1969, aí saí para a minha própria equipe, que é a Leão Dourado. Surgindo desde então a Leão Dourado, tá? Ininterrupta, com todas as dificuldades, com todo o pioneirismo. Então, antes da Federação Mineira, já existia Leão Dourado e Hilton Leão. Ah, muito bom. E a entrada, pessoal, é um quilo de alimento não perecível. E a gente veio ali, daqui a pouquinho vocês vão ver algumas imagens da quantidade de alimentos recadado. Quais são as instituições que serão beneficiadas com esse evento, mestre? Na verdade, são vários creches, tá? Fraternidades, tem a Freja Hermano, tem a Maria Quitéria, tem a Igreja São Francisco. E ainda famílias, são as oito famílias que é distribuída em cesta básica, tá? E o mais importante disso, que 50% ficará aqui em Betim, para ser usado pela mesma finalidade. Creches, asilos e fraternidades. Muito bem. Previsão já para a próxima Copa Leão Dourado? Sim, a previsão para abril do ano que vem, 2013, né? Com a graça de Deus e abertura, esse recebimento, graças a Deus, a Prefeitura que nos deu. Maravilha. Agora, deixa o endereço de um site, para quem quiser acessar e conhecer mais o trabalho da equipe Leão Dourado, para o nosso ouvinte lá da território Tupiniquim. Perfeitamente, www.leondourado.com.br Se quiser mais informações, leondourado.jj.gmail.com Maravilha, mestre. Muito obrigado por nos receber e obrigado pela entrevista. Muito obrigado a vocês. Tenham um bom final de semana, um bom feriado para todos. Muito obrigado. Ó, mestre, que ótimo. Obrigado, viu? Foi ótimo.